E os povos, eles se curvam diante a majestade do Senhor, glória a Deus, as bocas se abrem para glorificar o nome do Senhor, porque só Ele é digno de todo louvor e toda honra e toda glória e nós abrimos nossos lábios para cantar a Ele, aleluia Jesus. Amém. Oh Deus, pra dizer que Tu és o Senhor, e os reinos, os senos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Senhor. Meu reino é sem pertenço, a nem misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade, a Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Teu reino é sem pertenço, a Tua igreja Te adora. Vamos mais uma vez, lá do comecinho. O reino é sem pertenço, a Tua igreja Te adora. O reino é sem pertenço, a Tua igreja Te adora. O reino é sem pertenço, a Tua igreja Te adora. Pra dizer que Tu és o Senhor. O reino é sem pertenço, a Tua igreja Te adora. O reino é sem pertenço, a Tua igreja Te adora. O reino é sem pertenço, a Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Adora a Deus, adora o Senhor, adora o Senhor. Você é igreja do Senhor nesta noite. A igreja do Senhor adora o Senhor, adora o Senhor. Fala palavras amáveis, Senhor. Tu és o meu amado, Tu és o meu amigo. Só o Senhor é exaltado entre todas as nações. Somente o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre ele vive. Ressuscitou. 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 Pra sempre exaltado é. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre ele vive. Ressuscitou. Ressuscitou. F patients.